Não vos digam que eu nunca vos mostrei nada. As armas que vocês vão tendo acesso ao longo do jogo são extremamente variadas. Desde a sniper rifles, como esta que eu tenho, que é totalmente manual. Portanto que cada bala, cada vez que vocês têm que recarregar, não é nada divertido. Eu não gosto de televisão. Até lança-rockets, minas, explosivos, caçadeiras. Se não me engano, há uma rotativa. E isto é tudo. A maioria destas armas são todas adquiridas através dos mercadores que existem ao longo do jogo. É lá, é lá. Isto é uma boa altura para eu vos mostrar uma coisa. Para curarem a má animação. Mas quando carregam no botãozinho para que sejam curados. Têm diversas animações, desde retirar as balas com alicate. Portanto, tudo muito fora do normal. Bem, acho que... Já disse praticamente tudo acerca do jogo. É um jogo divertido de jogar. Não posso dizer que não. Embora, de momento, não tenha aqui nada para vos mostrar. O jogo tem outra grande... Outra coisa extremamente divertida. Que é o fogo. Como podem ver, nós estamos em plena savana africana. E se eu tivesse um molotov ou um lança-chamas, podiam incendiar a savana toda ao sabor do vento. E esse fogo pega-se a diversas outras zonas. Desde edifícios, árvores, etc. Embora elas... Vocês salvam o jogo, por exemplo. Saem e quando lá voltam, já está tudo outra vez verdinho. Ou neste caso, castanhinho. Portanto, é um jogo divertido. Para quem quiser dar largas à maneira de... Como executar as diversas missões. Podem fazê-las mais sorrateiramente. Ou causar o caos completo. Hoje está muito em voga. Os jogos cada vez mais apostam na liberdade de escolha. E pronto. Espero que tenham gostado deste gameplay. Can I kill some people now? Sim, podes matar. Podes. Mata, mata tudo o que tu quiseres. Com licença, mas o gajo... Quero mesmo dar a cabo de alguém. E provavelmente vai morrer por causa disso. Ai. Iiii-ha! Oh, estás quase a morrer. Oh... Pois é. Isto foi o gameplay. Do jogo Far Cry 2. Quando morrem, têm a possibilidade de ter o vosso amigo que vos ajuda. Que eu matou muitas pessoas. Sim, Matas, muita gente. Oh, yeah! This invasion will not go unpunished. This criminal act unleashed the whirlwind of our wrath. Our guns never tire. And we have beaten back the foe. Sent them running. No 162. Mauna perform constante. Mata part matter. Just 우리� Half Mooncream. DemITE o meu corpo. securester Aftershox. crushing Epoxy. Hashtabia. Territo construct. Por favor. T화 deavor. No! No! warfare dabei! Hey! ificación찬! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto, eu trago os dois achievements para este jogo, são um bocado difíceis de fazer, mas eu vou vos mostrar as formas mais fáceis que há para os fazerem. São eles o Risky Stuff e o Point Black Shot. Bem, começando pelo primeiro, para vocês receberem este achievement o que vocês têm que fazer é recuperar de uma queda livre a uma altitude de 30 metros do chão, num torneio em Team Deadmatch. Então o que vocês têm que fazer é que, pronto, escolhem o avião que quiserem, andam a jogar em Team Deadmatch com os vossos colegas e isso. Eu aconselho-vos que escolham um mapa que tenha água porque se vocês tentarem recuperar na água, como é uma superficializa, torna-se muito mais fácil, não há o perigo de baterem contra um edifício assim. Então, desligam a assistência, fazem o que quiser para perder a velocidade, desligam os motores e entram em install. Ao entrar em install, tentam endireitar o avião e ao estarem quase a bater no chão, ligam o motor outra vez e recuperam. Isto não tem nada de especial, vocês só têm que recuperar do install normalmente. desligar a assistência, desligar os motores, entrar em install, recuperar e mais nada. O par difícil é que vocês têm que fazer isto quando estiverem quase a atingir o chão. Têm que fazer uma altitude de 30 metros, ou seja, torna-se muito difícil porque vai ser preciso muitas tentativas, muito provavelmente vocês vão cair muita vez na água. Bem, eu aqui posso vos mostrar outra vez como é que vocês fazem. Pronto, andar aqui a brincar um bocadinho com o avião, a mostrar aqui uns troquezitos. Eu aconselho-vos a começar a fazer isto quando tiverem uma altitude de 3 mil metros para aí. Vocês, pronto, como eu estou a fazer, desligam a assistência, os motores, essas coisas assim todas, entram em install, tentam endireitar o avião enquanto caem e quando estiverem quase, quase a tocar no chão, pronto, aqui no mar, ligam os motores e tentam recuperar. E levam o nariz para cima, ligam os motores e pronto, devem conseguir recuperar quando estiverem quase a bater no chão. Se conseguirem fazer isto, já têm um primeiro achievement, que na minha opinião é um dos mais difíceis de fazer por causa do que já disse, que vocês muito provavelmente vão cair muitas vezes. Falta apenas dizer que para atingir este achievement, vocês precisam de ter a nível 20 no vosso perfil de piloto. Basta passarem uma vez a campanha que devem atingir na boa a nível 20. Bem, passando ao segundo achievement, o point black shot. Para vocês receberem este achievement, precisam de atingir em multiplayer um inimigo a menos de 3 mil metros com o radar-guided missile. Logicamente, nem todos os aviões têm este tipo de missile. Eu estou aqui a mostrar, pronto, alguns aviões que têm. Vocês, se passarem uma vez a campanha, desbloqueiam vários que têm. Basta verem, pronto, procurarem todos a ver qual é que têm e ver qual é que costam mais para jogarem um torneio em multiplayer. Bem, eu aqui, pronto, vou-vos mostrar aí uns 4 ou 5 só que eu tenho desbloqueados para vocês verem. É assim, se vocês estiverem a jogar contra um amigo vosso ou assim, é muito fácil. Vocês pedem para ele, quando estiverem a jogar em multiplayer, para ele vir contra vocês e quando vocês vão contra ele. Seleciona o radar-guided missile e quando tiver aí uns 3.500 metros dele, dá para ver, deve dar bem essa distância. Vocês veem aí a distância quando faz o lock-on nele. Vêem, quando estiverem a 3.500 metros, disparam quando o missile o atingira. Já devem estar bem perto dele. Pronto, aqui eu estou a mostrar qual é que é o missile que vocês têm que ter. E então o que vocês têm que fazer é disparam e basta atingi-lo. Não é preciso destruir o vosso amigo ou o vosso inimigo com ele. Basta dispararem como eu aqui estou a fazer. Se tudo correr bem, vocês devem conseguir atingir o vosso amigo, o inimigo, seja o que for, a menos de 3.000 metros e receber este achievement. Aqui não interessa se vocês estão em Team Deadmatch ou seja qual for o modo de jogo, só precisam estar em multiplayer. Para o primeiro achievement é que precisam estar em Team Deadmatch. Bem, com isto já são dois achievements. Espero que este guia vos tenha sido útil e até à próxima pessoal. Devirtam-se.